E essa receita é ótima para fazer para as crianças, mas tem adulto que também vai amar. Uns conhece por bala de goma, outros por jujuba, mas o mais legal é aprender a fazer. Então vamos lá, em uma panela adicione um pacote de gelatina de limão, e um pacote de gelatina sem sabor, e 200 ml de água quente. Então misture bem até dissolver. Em seguida, adicione duas xícaras de chá de açúcar, e vá mexendo até dissolver. Em seguida, leve ao fogo e deixe até ferver. Sua família vai adorar isso aqui. Essa receita vai ficar muito gostosa, muito saborosa. Em uma forma untada com óleo, é só despejar a mistura da panela, e levar à geladeira por no mínimo 12 horas. Vamos fazer aqui, de outros sabores também. E agora, é só você repetir o processo anterior, tá bom? Olha, eu fiz aqui de abacaxi, tutti-frutti, morango e limão. Enquanto eu vou preparando aqui, você já aproveita e dá um like nesse vídeo aí. Já deixa um comentário, deixa uma dúvida tua aí, e já aproveita também e compartilha. Assim você se torna um super fã aqui do canal e da página, e assim o Facebook e o YouTube vai mandar vídeo para você automaticamente, tá bom? Então já deixa o seu like aí, e compartilha, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, faça desse modo. Na forma, coloque um pouco de açúcar, e também já coloque a balinha. E por fim, mais um pouco de açúcar por cima, e espalhe bem o açúcar. Para tampar toda a nossa balinha. E agora, já vamos cortar. Eu estou usando aqui uma tesoura, fica um pouquinho mais fácil. Mas se você quiser usar a faca, também pode, tá bom? Não tem problema. Depois de cortá-las, é só envolver bem no açúcar. E está pronta a nossa balinha. Olha que maravilha, que coisa linda. As crianças vão amar isso aqui. E para conservar, é só deixar em um potinho bem fechado, fora da geladeira. Ah, e para fazer outro sabor, é só você colocar o sabor da gelatina, tá bom? Dá para fazer de amora, uva, cereja, enfim, qualquer outro sabor. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço, fica com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí